Eu ganhava muito dinheiro. Aí eu pegava aquele dinheiro, eu ajudava... Muitas vezes. Deus de mundo. Achei que ia endireitar a vida da família inteira. E não é por aí, né? Você ajudou gente famosa também? Ajudei, ajudei. E hoje... E te reconheceram depois? Não, não. Ajudei famosa, ajudei gente que não era famosa. E aí, assim, aí você vê que... Eu era nova também, higiena, né? Higiena. Se eu não tivesse, se tudo que eu tivesse ganhado, eu tivesse guardado só pra mim... Nossa, hoje eu estaria mais tranquila, com certeza. Mas não, eu falava, não é certo eu pegar tudo isso de dinheiro e não ajudar as pessoas. E aí eu saí ajudando as pessoas. Só que o dia que eu precisei dessas pessoas... Cadê? E elas estão hoje onde? Estão ainda na mídia? Hoje... Uma tá. Uma tá, outra não. Agora, hoje, eu não deixo mais neguinho colar em mim. Me pede dinheiro, eu falo, não. Eu falo, não tenho. Eu tenho. Você aprendeu? Aprendi.